Eu sou Sandra Anguloso, eu moro na Vila Bom Jesus, aqui no Parque União. Eu estou com o buffet do Maré de Sabor, quase três anos, moro aqui quase três anos, trabalho com o buffet de sabor. Esse projeto faz parte do nosso dia a dia. Eu sou imigrante de Gana também, então, relação com a epidemia é muito difícil para a gente que é imigrante, que paga contas em relação à saúde, em relação a pagamentos e outras coisas. Então, esse projeto está ajudando a gente para ganhar alguma coisa, para conseguir pagar as contas, para conseguir pagar a nossa saúde, coisas em relação ao remédio e outras coisas. Então, esse buffet que faz parte da minha vida, em colaboração com a Rede da Maré, que me ajudou em resolver tanta coisa. Mas o que eu quero acrescentar é que esse projeto não só ajuda a gente que trabalha aqui, não, mas está ajudando tanta gente que está precisando, no momento, assim. Então, esse faz com a gente relacionar melhor com as pessoas na rua, com as pessoas que estão precisando, e da comunidade, tudo, para a gente ter um tipo de relacionamento e amor entre a gente.